Esse é um projeto open source chamado Donkey Car e tem como objetivo fazer o carrinho funcionar de forma autônoma. Então no carrinho tem a câmera embutida nele para fazer captura das fotos enquanto ele anda numa rota. Pode ser qualquer rota, mas que seja algo que possa identificar o padrão. Então nesse caso a gente colocou os cones para ele poder desviar deles. Por ser open source, tem toda a documentação e programação já feita no site aqui do Donkey Car, onde foi retirado todos os códigos. E mas também é possível fazer as alterações nele para aperfeiçoar a programação e aperfeiçoar o treinamento dele também. Aqui tem o controle dele, dá para fazer monitoramento em tempo real. Então aqui está a câmera e dá para fazer o controle por aqui. Também é possível fazer aqui no celular. Eu utilizo aqui o Juice e esse SH, mas pode ser qualquer outro programa que possa conectar com o carrinho no caso. Aí vai precisar de autenticação e faz a conexão no caso. Com a implementação dos 5G nós conseguimos processar mais dados e dados mais pesados e colocar na nuvem. E assim conseguir melhorar a precisão do treinamento. E aí 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 E aí